Fala rapaziada, evento de Capitães de Lines IPS, Egon aqui, canal 1, Truso Spring Fire, temos aqui uma apresentação rápida de todos os Capitães, estou aqui para um Slayer, mas vamos rápido aqui para mostrar os personagens de todos os Capitães, antes que a sala começa, tem 13 segundos, vamos lá, 10 segundos e eu estou dando mensagem, aí o personagem de cada um, então bora que bora para o jogo, e Slayer como é que você está, manda um salve aí, salve minha tropa, como que vamos hein, 16 Capitães, 16 Lines tirando a nossa, com a nossa fica 17, tem outras duas informações, mas como não terminou de se formar, só 16 e 17 com a nossa, mas a nossa não comparece, então vamos ver aí, pessoal tá que tá, hoje é o dia dos Capitães se confrontarem, conquistar uma vaga para um campeonato aí para o seu time, né, vamos ver qual o Capitão que vai ser o vencedor desse evento, eita, Nick aqui do Snake bugou dentro, trem bugado rapaz, ah não, desembogou, vamos ver aqui, primeiro que caiu foi o Master, em Observatório, Ferraz em Hangar, Gellizinho em Clock Town, Firmino está indo para o, pronto, fica aqui da Liber, Firmino está caindo, pique, meu negócio bugou no lado, humm, vai trocação da Luana aí, trocação 12, 12, 12, squad 12, squad 12, eita, morreu, contra o Fox, Luana é a primeira Capitã a morrer, Capitã da Luana Infemina foi eliminada de começo, sendo aí a bola murcha da partida, número 1, vamos ver agora, o que que vai resultar, é o erro do pessoal, falei para não cair perto, porque poderia custar, né, Luana foi a primeira a se retirar do evento, lembrando que a segunda sala vai ser em purgatório, Fox aí já garantiu o seu primeiro kill, dois pontos, e, vamos que vamos, pontuação LBFF, Snake, carne, sentosa como de costume, Master, ele está em, Romulo, conservatório, Ferraz em Hangar, está o Ferraz e o Malocco em Tanga, Gellizinho, está em Clock, lute ao meu campeão sozinho, Firmino está defendendo o pique, está dentro do lute, Marezia, como sempre, está dominando a Bimazaki, Burgues está em Chiphardt, Kelmy, Factory, Pedrex, Capitão, Wires está em Mil, LK, Poshinok, Fox já tem um abate, já está subindo para a pica, naquela bachada no meio daquilo, ah, não está subindo não, está no neutro, tem um abate, pegou seu token, já está de bolo, o time dele, Julin, Plantation, Malocco está lá em Hangar, Mercy, Catulista, proximidade entre Malocco, e Ferraz, não, mentira, Ferraz já está em Village, Como que vamos, hein? A coisa vai ser insana. Tururuu, yes, business, e aqui são todos os nossos capitães, opa, Luana por enquanto foi a única que morreu, então vamos ver aí, Julin está indo em direção a Borguesa, talvez ele tenha uma trocação agora, então os dois chegam em Chip, Julin contra Borguesa, cada capitão aqui está mostrando, Suas táticas Porque Muitos aí cobram bastante do seu time Mas pra cobrar Tem que oferecer algo também Então vamos ver aí Como é que cada um vai se sair Vai conseguir trazer esse campeonato aí pra casa Burgues e Julinho Estão em proximidades Estou observando os dois aí Espero que não tenha nenhuma trocação Quando a gente observa os dois Ixi, o Julinho está dando murro Vai fazer o Burgues escutar ele A gente não escutou não Esperar Estão bem perto, só um contêiner de bijota Oh, o Burgues escutou O Julinho parece que não Porque o Julinho está loteando tranquila Está chegando mais O Julinho está sem fone, só pode Capa do Burgues O Julinho está perdido É hora do Burgues rushar agora Mercy matou uma elegeia Não vi Mas ele é o segundo capitão Aí pro lado Julinho vai morrer O Burgues foi por Julinho Julinho estava perdido Acho que ele Estava voando mais que Passarinder Estava sem fone também Pelo visto Segundo capitão Cai e Julinho Demonstrou aí uma falta de concentração Na partida Ah, tem mais um chip aí O Fox tem chip também Está lá nas latas Fox está Deve ter ouvido Essa trocação aí Já está vindo até agachando Com a arma na mão O Burgues está lá Abaixadinho Agora é Viu o Burgues O Burgues estava no estado O Burgues estava no bocão O cara não viu Não atirou O Burgues não viu também não Lá em paradão O Burgues está de reto Não, não, não Ele teve sorte O cara não dá capa Não Até agora ele meteu Ele é o pedra Eita Tem alguma outra trocação aí Isler? Acho que vou encontrar Encontrei seu feijão Não, ainda não Então a gala tá aqui O que needing que passear Seu carro Velhozinho Mais elétrico Ele fez começar a tirar o Puxo pra lá Mas vamos ver aqui O Burgues dando fogo agora E o Fox perdeu a chance de matar o burguês de costona. O que que ele vai fazer com essa bomba aí? Já era, jogação dele se encerrou. Kelmy tá em cima do morro de Mars. Tem um cara sentosa lá. Caraca sentosa. É o Snake. Vem onde o Snake está. Snake está em sentosa. De boa ele ficou a vida aí. Ele tirou sentosa inteira, doido. Tá vendo onde o Gelizin se encontra? Gelizin tá próximo de Mars Electric, hein? O cara tá lá em cima do morro. Temos aí já três capitais que se retiraram. Eu acho que o Maloka vai viajar um aí agora. O Maloka pelo Maloka aí. O Maloka é o Master. Maloka... Já viu, o Master já viu. Se o Master viu, então vamos para lá. Vai pegar de costa. Não, não. O Master não vai não. Ou vai. Olha lá. Tem que chegar mais perto para evitar o bug de render. Olha lá. Pega. Deu mole. Podia ter esperado chegar naquele lugar. Tem que evitar o cara de bugar render e fugir, eu acho. Não, mas olha lá. Esse 9 vai pegar água. Vai deixar o cara... Perto, pelo visto. O que é que é? É. Eu vou ligar da outra. Vou ligar da cemité. É, o Master deixou ele embora, não quis ter trocação não. Preferiu garantir posicionamento. É bom. Mostrou uma phrase aí, né? Que vai que ele não conseguia matar o cara, e naquele Abert tomava um capão de volta? Tem dois caras assentosos, o Snake e o Pedrex Só que tá um lado, do lado, do outro lado O Maloca quase foi embora Se o Snake pegasse tirolesa aí, eu acho que ele vai morrer Só mais, né, é perigoso, hein O Kelmy tava vigiando a tirolesa E ele pegou a tirolesa lá, olhando pra trás e tá... Quem pegou a tirolesa? O Snake, o Snake pegou Ah, o Kelmy não viu, o Kelmy não viu não Ah, não O Kelmy é muito, deu um muito leve Ele ficou aí pra vigiar a tirolesa Ficava de jantar com ele, mandando o trem pra lá E não sabe que não é o S&T lá, né, no Bazaar que ele fez, não Não dá nada Não tô acreditando nisso, velho Tá olhando a tirolesa pra quê? Agora o Snake tem que matar ele, doido Tem que ser punido por ter feito isso aí, doido Ah, se deu mole Deu muito mole e foi fazer negócio na live, hein Ao invés de focar na partida Kelmy, Kelmy, o que que você fez dessa... Eu prefiro nem falar nada Que vacilo, velho Olha o burguês, tô mudando pra mina Pra própria mina ou pra mina de alguém? Não sei, tava fácil Eu podia ter morrida, velho O gay está aí sofrendo muitos ataques, né As mina pegam As mina pegam O Snake tá querendo... O Snake tem que enfrentar o Kelmy agora Eu quero ver essa trocação, né O Kelmy vacilou demais Não tô acreditando que ia pra fazer a emote pra live Em vez de ficar concentrado na partida Pra live não, né? Pro vídeo Ó Eu já tô escutando o passo É o Master que tá atacando ele, né É É O Snake será que vai aproveitar disso? O Snake tá ruim, tá indo Vai aproveitar Ó, o Master pegou o carro Mas vai embora Vai deixar o Snake trocar Olha lá, o Kelmy enfocou nele E o Snake vai pegar o cota Snake mostrou uma frieza muito grande, doido Ficou camperando, esperando ele começar uma trocação Na hora que o Kelmy focou naquele kill Snake apareceu e puniu o Kelmy Uma tática aí que eu achei De C2A, hein Gostei de ver Deixa eu ver quem é aqui 11, 11, o cara 11, o cara 11 O Master saiu de um trem pra brigar com o outro Vai no 11, vai no 11, vai no 11, 11, 11, 11 11, 11 Não, tô vendo É o Master contra ele Aí o Ares foi e pegou o Master nessa trocação aí Ah, tá isso aí mesmo O Ares aproveitou e agora o Ares tá indo com tudo pra cima do Alicai Os Capitães estão partindo Espera aí que eu vou ver outro Vai vendo aí que eu tô observando Maloc chamando seu dropzinho ali Oh, gracinha, só dois dropzinhos sem chamar Olha lá o cara, firmino, firmino, firmino 5, 5, 5, 5 Firmino, pegaram o dano Não sei Tomou, o dano vai morrer agora Caiu Ih, não, não tá nele Ó, acabei ele Ele tá quebrando o próprio gelo, rapaz Firmino morreu Mercy Mercy amassou o Firmino Firmino pegou ele, Costa Virou e tomou uma lambada Podia ter sido mais frio, Firmino É o que eu falei O Master fez aquela hora O Firmino podia ter feito Pra correr isso, não correr o risco de virar Vai, risco, aquele Floralzinho Ah, não, Mercy voltou O Master chegou em Marte Temos aí um fio pro Espírito Rapaz, um fio pro Mestre Ó, mandando temperinho Avisando aí pro Keanu Que ele foi temperado com vestido Olha o Jalezinho também O Jalezinho tá trocando? Vai lá, o Tio Ele tá fazendo a emoção pra você aí, ó Tá deitado ali na paciência Eita Deixa eu ver se ele tá no meio da safe Ele escolheu uma posição de safe Tá trabalhando ao tempo Ó, o Pedrex pulou na água Tá vi nadão O Pedrex aí tá na calma É igual Tipo aqueles caras aqui Que é o PAMEST Aí que caem em parra Que caem na bela da água Andam na pequinha Mas tá todo mundo longe um do outro Ah lá, não, pera aí O Snake achou um Um Ó, o Ares tá com alguém Ó, o Ares tá com alguém Ó, o Snake, o Snake, o Snake, o Snake O Snake tá pegando de novo Uma trocação costa Tá Que é a Ares com alguém Tá O Ares e o... O Ares e? Não sei... Não sei... Ares... E o Mercy Mas o Snake correu lá pra trás Mas o Snake correu lá pra trás O Snake ele tem que segurar agora Porque ele já vem aqui Ou já dá pra... Dar o buiá No final, hein? Vamos fazer mais uns três, claro Aí mais outra trocação O Ares matou o Pedrex, hein? Ah, não vi ele matando o Pedrex Ares já matou dois, hein? Mafioso O... O Burguês tá perto do Maloca O Burguês tá perto do Maloca O Galizinho tá só... Difílim na partida O Burguês e o Maloca tão perto Maloca... O Burguês... Trocação do Ares, 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 Ares Dez, 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 Dez O Ares tá que ele tá, hein? É o Ares contra o Mercy? É... Mercy, Mercy tá em cima do Ares E agora o Ares morre Errou a bomba O Mercy apavorou naquela bomba ali O Mercy tá focando muito na trocação E tá esquecendo que isso aqui Pode ter cada copo Acho que acabou o giro do Ares O Ares já tá longe É, o Ares tá longe Ó, o Maloca drogação Maloca, Maloca, Maloca Maloca, Maloca, Maloca 15, 15 O cara nasceu de Maloca Ah, Snake O Burguês tá nesse aí também Cadê o Burguês? Como é que ele tá chegando? Ah não, o Burguês tá longe Vai O Snake já tá com dois kills O Snake pegou uma posição muito fantajosa O que é homem poderia defender Ah, o Ferraz tá lá, o Ferraz tá lá, o Ferraz Ferraz Ó, o Ferraz tá observando ele Usar o Ares dele E a MP contra Eita O Snake sofreu o tiro de alguém, será? Não, olha só o dano dele que ficou Quase que o Snake rodou O Ferraz tiver seu ouvido assistindo aí Ah, é do Burguês, ó O Burguês tá lá de baixo Metendo bala, rapaz Tá achando o quê? E o Ares tá meio de safe, praticamente Agora eu acho que o Snake pode sofrer as consequências da própria tática dele, né? Porque o Snake pode tentar atirar no Burguês e o Ferraz chega e mata Igual ele fez naquela hora do Kelvin Ó, tá atirando O Ferraz tá só observando no momento certo de atacar Mas eu acho que o Snake não tá achando Tô sabendo a carta por aí Ou não, né? Tá não, tá não Tá Ele sabia Ó, o Fox vai matar o Burguês Ó, o Burguês vai matar o Fox Tomou 150 O Burguês levou O Burguês levou o Fox Olha lá, trocação nesse Ferraz e o Snake Deu um capa e caiu o Snake Foi mais capa O Snake pegou Empecei que do Snake Eu não sei o que que a Senna tá fazendo não Mas é uma arma de guerra mesmo, hein? Ah, o Burguês ruxando em cima agora Ah, vai o Burguês Tomou um capão de bocão agora, quer ver? Ele vai pegar lá embaixo Ele tem que pegar na época O Snake tem que matar ele agora Não vai não O Snake tem que correr agora Vai não O Burguês sem avançar ali Pega o Snake O Burguês tem que pegar lá O Burguês tem que pegar Ih, acabou agora o Burguês Só que o Burguês derra o capa Vou tomar um capa Ixi, não Já é Não tem gelo, hein? Foi mais fácil o Snake morrer É, por causa que o Snake vai ter que descer Mas o Burguês... Desceu de bocão E o gás aí Ó, o Mercy tá matando alguém Ó, lá Ixi Snake deu um capão no Burguês, bagaço Deu um monte Temos aí 4x Jellyzinho quietinho ali Ah, ele tá trocando o Ares O Ares agora, hein? O Mercy deu o capa no Ares O Mercy é uma máquina de matar também Deus me livre O Jellyzinho Ó, o Jellyzinho chegou Matou Deu o capa no Mercy Baca, que capa do Jellyzinho, meu amigo Ó, o Snake já viu O Jellyzinho Teremos agora... Snake contra o Jellyzinho O Jellyzinho tem que lembrar dos coqueiros Porque aí é o final Tem que ficar... Nossa, ele tá baixando aí Mas... Tem que pegar os coqueiros Parece que o Snake Parece que o Snake tá saindo em gelo O Jellyzinho deu o capa... Nossa, que que foi isso, meu amigo? Jellyzinho Primeiro vencedor aí da sala número 1 Agora vamos falar Puro ganatório Jellyzinho mostrou uma calma muito grande aí E uma noção boa Ele fez E no final pegou as melhores colocações Eliminando aí Snake e Mercy Vamos ver aqui todo mundo Frags, todo mundo A ordem O Snake e o Snake fizeram 4 kills Fala rapaziada Segunda sala agora iniciada Sleer aqui comigo novamente Dá um salvezinho rápido aí Sleer Salve copinha Vamos ver aqui Primeira sala o campeão Foi o Jellyzinho Mas é válido lembrar que o pessoal Que ficou atrás dele fez muitos kills E... É pontuação de BFF Podemos aí ter... Distrações se o Jellyzinho não fizer aquilo agora O Master já tá caindo Tá Não Brigade Ferrar esse ano no avião Jellyzinho tá... Caindo no... Ixi Foi duas pessoas centrales Central Duas pessoas com o Jellyzinho agora Ele quer tirar o boiá dele eu acho Ele avisou antes que ia cair aí Vai se dar... O corre se não se dá mal, né? Quem que caiu com ele aí? Cê sabe? Foi o... Maloka Master Caindo atrás de alguém O Maloka É o todo mundo aí doido? Caiu... O... Caiu gente com a LK também LK caiu... Nossa... Agora pelo visto a galera quer atirar uma ou outra mesmo Vamos ter lá o Jellyzinho então Ficou campeão da outra aí tá Atirar a trocação aí Ele tem que merecer Se não me engano... Tem caiu... O Kelvin vai morrer agora ó Caiu junto com a Guarida junto com o cara O cara vai com a arma Eu não tô vendo o Kelvin Tá dentro da Guarida O Kelvin botou uma mininha ali e ficou quietinho Um em cima e um embaixo Ele tem arma será? Não o Kelvin não, só o outro cara tem uma VSS Não tem Clash não Ai... Ó... 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 Não acredito... Ai quase... Eu pensei que o Mercy ia morrer com o Mu Ficou com 120 de vida Se eu não tomo um capa ali já era O Kelvin vacilou demais Caiu junto com o cara E esse é o preço Eu avisei Primeiro capitão a rodar Demonstrando aí uma... Uma decisão muito... Inconveniente pro equipe dele É uma equipe do Kelvin Não tem mais a chance de ganhar a vaga pra esse O Jerezinho foi embora E o Márcia tá indo embora também Das trocação O Jerezinho dando fuga Tem cara em... Em... Ford Só que tem o... O Alice Ih, tem trocação aqui Deixa eu ver quem O LK O LK O LK O LK contra o Luana Luana só tá com a R, tadinho O LK também? O LK também? O LK também? O LK também? E a Luana tinha um gelo A sorte dela foi isso Se ela não atrizar esse gelo ia acabar hein Ela tem a vantagem lá tá com a... Com a... 60 aí é muito melhor Que... Se eu fosse... É, mas... Não... Ih, aí... Demorou demais Agora vai ter que morrer Não... Não tô Nossa! Nossa Deus! Que capa! Opa! O LK só me deu no peito O LK também ó O Ares tem trocação também O LK mirou só no peito Isso deu mal O Ares tem trocação Mano, deu capa Eu tô vendo o Ares agora Tomando muito... Ele e o Snake Ares contra o Snake Snake não está na caçada Mais outro Mino da Thiago Tranquilo Boguei isso Ai... Que careta Snake tá só observando a situação Não sabe pra onde parece Foi parar Pedrex tá lá em... Fight Luana já garanteu seu primeiro abate E ainda com direito a capa Mandando o LK De volta pro seu sonho De jogar um campeonato Eu tô representando a EPS Pô ele cair Ele era só dando um tirinho Voltando se ele quiser Você tava com um corpo normal Ele dava um tirinho e voltava Ele aí o Mercy explodiu o seu veículo Já era o carro do Mercy Alguém tá deixando o carro dele? É o... Deixa eu ver pra você aqui Maloka tá andando com o carro Lembrado aí É o Master, pô O Master tá em Lamber Mill também Master que tava destruindo Mercy Dois capitais aí se foram Dois capitais aí se foram Um por... Uma técnica bem ultrapassada De cair no Aguari Tá usando O risco de ter um U Junto com o cara E... Tevemos aí também O LK Foi tentar enfrentar A capitã da Line Feminina E... Trocação, Mercy, trocação Mercy, 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 Mercy Nossa, o Mercy O cara veio de bocão Ele errou os capos Ainda bem que eu não vi esse Ele veio de bocão até ali O Mercy tá atrás da... Chegou agora, hein? Chegou mais um de carro, ó Vixi... Quem pode chegar, hein? Se eu não... Boa jeito O Mercy recuou Deixa eu ver quem que tá chegando O Malok tá no gelo ali Ah não, o Malok tem outra cação O Malok tem outra cação O Malok tem outra cação O Marezilho é o Malok O Mercy tá quitado aí, hein? O Ares tá ali também com o Mersine Quem que é o outro que chegou ali? Não sei Vai dizer que o Master vai atropelar ele, dale Trocação, trocação lá nos caras aí, ó É quem é o Ares? Ares tem trocação, vai tomar coisa O Master matou o Ares Mercy agora tá tentando achar quem aqui Ih, o Master tirou a 2 O cara pode tomar um tirão do Mercy Ares que tomou o capa De bocão não, né? Cuidado É Ah, Mercy tá pra morrer agora Ah, o Jelinho rápido Jelinho de Mercy tá, ah, mentiras Errou também agora, ó, esse 12 Esse aí que eu dormi, ó Matou Matou 15 de vida ainda E agora o Master perde sua chance Com o seu time Gira pra um campeonato representando a Tag Tess Opa O DLC aí abateu Sem dó nem pedaço, o Snake tá por aí Perambular no Campside Cadê o Ferraz? Ó o Ferraz lá em Forge Vamos ver o Fermino O Fermino tá Bem no Centrão Quietinho Maresinha Já tá com o Teuzinho Tá lá Usando a Dungeon No solo Colete blindado Também Burguês tá lá em cima Eu não montei o Colete bom Pedrex no carro Luana tá dando uma solê aí Já premendo Fox tá de boa em cross Julinho tá Eita, Julinho tá ali na coletinha E o Mercy tá com dois kills, né? O Mercy tá numa situação boa Deve ter que ficar com o terceiro lugar na outra partida Tem uns pontos altos Já tá com dois kills agora O Gelezinho morreu pra quem? Eu nem vi o Gelezinho morreu Eu não vi Rapaz O Gelezinho morreu a gente nem viu Quem que matou ele será o Fermino Pelo visto então, hein? Não sei O Fermino tá com um kill lá O Fermino então matou o Gelezinho provavelmente O Maresinha tá esperando um carro Mas não pegou Gelezinho então Volta pro lobby E agora Eu gostei Probabilidade do Gelezinho É... Ó, o Pedrex pegou a DAW A Luana tá vendo o Pedrex Ela vai aplicar um dado nele aí Tomar um capa de AW é dois toques A Luana tá ali que eu vou pegar Tem que o Burguês botando mina nesses trailers e tudo Pra ninguém chegar nele Tá que tá, tá que tá Tá achando que é tática, meu amigo E... Capitão Burguês aí mostrando o resultado nas táticas A Raiz tá em Fields E Snake tá em casa de Pedrex A Raiz tá chegando perto da Luana, hein? Vai, nós tá bem... Lá, não recua, né? O Pedrex e o Choguarita Trocação, Pedrex Trocação, Pedrex Pedrex e... Maresia Tem que jogar bom mesmo Toma capa mesmo Beleza Não, não O Pedrex e Maresia não O Firmino O Pedrex e o Firmino O Maresia vai pegar de costa um dos dois aí, ó O Maresia rushando Vai pegar de costa um Aí... Ih, chegou quatro ali agora, fi Tem o Fox também O Maresia brigando com alguém Fox, tá brigando com o Fox O Firmino e o Pedrex Ó, o Maresia vendo o cara correr Eita Eita Cadê esse cara? Pedrex matou o Fox O Pedrex matou o Fox E o Firmino tá onde? O Firmino tá onde? O Firmino tá no bonitinho O Firmino matou a Luana Tá mandando agora Agora sobrou aqui o Pedrex, né? Pedrex O Maresia Ferraz tá tentando vingar a namorada dele Que morreu pro Snake Ó, Pedrex matando de pessoa de cura O Pedrex tá usado mesmo Agora até no Scrant O Maresia O Maresia vai tá matando o meio dos dois O Pedrex tá mais em baixo E o Firmino mais em in Recuou O Pedrex vai descer também Vamos ver Desceu Deve tá querendo o Maresia O Maresia tá atinando o gelo ali Mas não tá vendo cara na guarita Deve dolo Ó, desculpa Caramba O Maresia vai cair É, Mariasia vai cair É, Fio Fio O nome Zandilo O Firmino quer atinando o guarita Quer ver nada O Firmino total de pesado Mas olha lá Dá pra ver o carinha lá aparece Dá pra ver o carinha Dá pra ver o carinha dele lá Dá pra ver o carinha dele lá O Ferraz tá de boca correndo O Ferraz tentou vingar a namorada Mas não conseguiu O Snake Não vingou Não vingou agora Você é afastado Ó, mas ele fugiu Eu sou ele da Itália não Ó o capa do Snake Rapaz Se ele tivesse da Itália também Ele não tomava não O Snake deu um capa nele Foi por pouco E o Firmino quietinho ali ó O Firmino trocando tiro ali O Firmino dá um tiro O Maresia já pegou a casa lá embaixo E o Burguês E o Burguês O Burguês quietinho lá nos trailers Das mina dele Pedra que foi pra Cross O Julinho chegou nos trailers O Julinho chegou nos trailers O Burguês e o Julinho lá Trocação Trocação O Julinho tá ficando a Jair de perto O Burguês ficou meio apavorado Algumas 2 Geo ali pro Mandado Olha o Burguês O Julinho tá aqui com o Nome do Angelo Por favor Ai, quer trocar tiro Vamos ver o Burguês O Julinho tá cheio de granada Burguês também Uma granada pra lá Olha o Burguês chamou Chamou o drop dele na O Burguês tomou um Danim Dezoito só Mas... O Julinho rushou Vamos ver quem vai levar melhor Ai Passou a hora do Julinho Pegar uma... Uma C40 né Olha o Burguês Não, ali Olha o Burguês Olha o Burguês O Burguês deve estar no emulador O Julinho deu capa no Burguês Será pra morrer o Burguês agora? O Burguês tá no emulador Ele tá no emulador Tá nada, rapaz Tá, tá, tá Conheço Ele duvido que ele ia vim pro emulador Não é vento valendo vaga pra casa Depois você pergunta aí Ele tá no emulador Então ele tava ousado pra vim treinar aqui no emulador Eu vou nem vaga pra casa Ele tá no emulador Nossa Maranhizinho na pezinha verde ali O Firmino na goletinha dele O Ferraz tá em... Cerveiro O Snake Cerveiro O Julinho tá mandando o Messi E o Messi vai sendo ó Sai não Retornou O Messi gosta de dar uma cara Ai, o Messi tá mantido O Snake... Ah não, aquela é o Ferraz né Não, aquela é o Snake né Não, aquela é o Snake né Ferraz 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 Ai Eita O Messi deu só uma bombada nele agora E eu acho que o Messi vai ser O Maranhizinho olhando pro Firmino e o Firmino olhando pro Maranhizinho Gacinha Vai dar casamento estranho hein Ai, Maranhizinho levou a melhor Fechou pra vida Se ele quiser um kill é só esperar O Pedrex tá de boa O Snake tá ali Desceu já tá lá Do celeiro Ferraz desce Tá ali perto do celeiro Vai topar os dois agora Ferraz contra o Merci O Julinho nos trailer quietinho Ferraz fugindo do Merci O Maranhizinho foi embora também Quis esperar o Firmino Ó, é agora hein Merci contra o Ferraz O Merci parece um caranguejo Ó, o Ferraz deu capa no Merci Tô morando de cima da rua Tava morrer os dois Ferraz, tô quase morto Tava na vantagem Agora a vantagem Eles acabam Eu morrer agora Olha os caras vindo atrás deles Ele nem viu Morreu o Merci O Merci tem tudo pra morrer em qualquer momento Quem que tá vindo atrás deles? O Maranhizinho O Maranhizinho tava vindo Mas foi emboscado por alguém nesse campo aí Olha lá o Ferraz com menos Olha o Lança Olha o Lança Maranhizinho tá de Lança Ih, não vai adiantar nada O Ferraz tá liberando dano lá de cima O Maranhizinho joga esse Lança aí Tá todo mundo indo pra ligar O Ferraz já tá longe O Ferraz tá longe O Lança da Maranhizinho aí pode ser crucial Ele já vai até aquilo na mãe O Snake tá onde? O Snake tá quietinho Não faz madeira ali A Lança Errou o Lança Não, acertou Mas foi acionada É aí, Lio Ferraz deu capa no madeira O Ferraz chegou aí também O Ferraz chegou aí também Na audcação Ah não O Ferraz parou pra lutar com o cara em cima do celeiro, isso aí é esperto rapaz agora o Mercy vai punir ele o Mercy vai matar o Ferraz vai pro saco agora já era o Ferraz, o Mercy deu aquele abate o Pedrex tava esperando agora o Mercy pular e o Julien tá quietinho lá nos trades, deixa eu ver se tem ganho pros trades o Mercy tá no guys e o guys aí vai matar ele você não tá dando uma coisa de pular não não é possível que vai morrer pro guys não morreu pro guys ah não olha lá o cara que não morreu lá morreu, vacilou é o Pedrex viu o Mercy pisou na bola, não estourou aquele gelo já era pra ter estourado dentro faz tempo o Snake tá vivo ainda, o Snake tá vivo ah então o Snake tá perto do será mais um campeonato para o Snake opa o Pedrex e o Snake um olhando o outro, se der mira contra o ah não, deu mole, foi pro lado se ele tivesse tava quietinho ele matava cadê o Firmino? o Firmino tava vindo nos trailers cadê ele? ah o Firmino e no trailer também o Firmino e o... o Firmino e o Julien é, o Pedrex tá vindo lembrando lembrando que a probabilidade de que o Snake fizer mais a base tem tudo pra dar um punhar e... o seu coste chegado o Pedrex só pega esses caras tipo em trocação e lá embaixo só aproveitando igual aquela hora na rua ele fez isso também vamos ver se ele vai acontecer ele leva a Landry hein rapaz tem que aproveitar olha a mina do Burger que matou o Firmino só que ele botou em uma porta e o Firmino entrou na outra ai o Snake tá só observando essa situação complicada que tá por ai o Snake tá de lança ainda o Snake tá de lança ainda tem tudo pra ganhar quem que tá de lança? o Snake tudo pra ganhar né se tiver umas 3 balas lá vamos pra cada um dos caras vamos pra cada um dos caras vamos pra cada trailer ali mas o Pedrex já viu ele né isso vai tomar hein aquilo ali tá mostrando o pezinho ah não Firmino ali no trailer de boa o Pedrex só observando é treino logo se o Snake fizer mais um fio já dá pra começar a garantir rapaz o Firmino tem que ruxar aqui é treino logo ruxar com pressão de gás é furada vai deixar pro finalzinho e ai o Julinho vai aproveitar hein é tá mais na frente e o cara lá de cima o Pedrex também só virar e pega aproveita que tá cada lá o Snake saiu o Pedrex não o viu cara correndo uma bela o Cadrex dormiu rapaz e o Julinho quietinho só esperando o Firmino sair o Pedrex não vem deixar o Pedrex voçando Firmino ai vamos ver o Firmino o Firmino vai ter que sair do gás agora como é que eu acho que eu tirei o Gás vai trovar com o Julinho vai ter que trocação agora né mata ou morre o Pedrex desceu também pra trocação lá ó tá nem aí jogou um Julinho ixi o Firmino tá meio lento hein o Firmino vai morrer pro Gás olha o Pedrex vai matar o Julinho e vai matar o outro também foi isso que eu falei viu o Pedrex agora vai ter que enfrentar o lança granada do Snake mas não dá não hein é uma bala só vixi ele foi lambada mas se eu fosse o Snake eu esperava ele dar pode ser gelo eu avançava o gel eu avançava o gel avançava o gel não pra baixo avançava o gel não pra baixo avançava reto será que não tem lança não eu acho que tem que estar esperando lá ai ó tinha joga pro lado vou errou nossa ai nossa o cara usou ai o 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